E aí, o que, o que, o que, o que, o que, o que? E ele vê a roda cultural, acha que é granguee, vê os pregos no topo, acha que é granguee, vê a letra crescer, acha que é granguee, o que vocês querem ver é granguee. Voço, voço A sinfonia da sua morte Voço, voço, voço Não é sinfonia da morte Eu não uso suporte Tô Latin tendrei que Hoje vai ser um corte, disse que é o gol Ele tá na arquibancada, assiste dois artigos fazendo poleada Não faz fazer poleada, porque ele vem da rima, ele faz improvisada A nossa diferença, se eu não joga no meu time Jogo 2-0 e vai jogar a Champions League Jogar a Champions League, foi o que esse cara na minha frente A desejite, se joga a Champions League, mas não sente a nossa dor A passagem brasileiro, cruza, domina a Libertadores Essa é a nossa diferença, é bom, mas não pensa Erra até que vai me ganhar, então sem repensa Pois o crescimento rima, tem o talento nato Você é artigo, é o campeão do campeonato Isso é o que você pensa, ganha o campeonato, é minha recompensa Você joga a Champions League, suave camarada Eu eu me faz, pensei um nem mais, senão é nada Prenhione, mario na encorada Mas é o Derek que rimando com o E eu caida Porque nós dois, sou o príncipe da favela E na Libertadores, tô quebrando sotanela Tá trampando minha canela, sinceramente fruta porque acha que você é fraco Então o alô e o papê faz o seguinte, tenta montar na semana que vem Pra que você não foi rápido Barulho pra esse round! Daquele jeito certo O moleque chegou fora Vamos que vamos, coragem de rima Barulho pra quem gostou da cima é o Kaiden Dereck Diferentemente o barulho pra quem gostou das rimas de Lua e Nara Lua e Nara, o Azeu E tudo que vai E vocês querem o que? Levanta a sua mão, levanta a sua mão então Levanta a mão, levanta a mão, é sem graça É assim ó Deixa os caras pra brincar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Deixa os caras pra brincar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vem, caralho, vem, caralho Vem, caralho Vem, caralho, vem, caralho Vem, caralho 3, 2, 1 Livra! Paro de Brasileirão e de várias coisas Sinceramente, o meu tru tá na mim, cê é um frustrado Então faz assim, é a minha primeira vez na Neste Eu tô no campeonato, eu sou a revelação opaca Calma, cê não vai, eu faço esse time de fora Agora olha a barato na cara Esse desenho é bem tão fraco, que o bicho não troca Ele troca, quer que a bola não veste E ele ganha o Brasileirão Esse arromba truca vai ganhar Neste Eu nunca vou ganhar Neste, eu sou eficiente Pois quando eu rimo, eu sou inteligente Não vou ganhar Neste, cê não é oponente Você vai ver hoje, eu vou ganhar na sua frente Mas não fez improvisação, você tentou ganhar Hoje não, hoje não, porque hoje você fica em perigo De Neste eu tenho três, vem acompanhar comigo De Neste, cê tem três, eu camarada Sinceramente, na minha frente Agora você só pagou de louco Porque o Rua P.U. ganhou a primeira Neste Depois é uma semana, vai rodando o braço todo Então era um soco, eu não era um Mbappé Num bando de louco, por isso que não fiz a linha Eu já passo na hora, ele tem três Que precisa ser mais rápido agora Só que agora eu te espanco Quando eu ganhar, cê vai ficar no banco Eu sou o Coringão, por isso eu sigo no caminho A N Bappé tomou rogui por Romarinho E já�! A N Bappé tomou rogui por Romarinho O pastor joí passou 말씀둑 Os braços saem com a pietra upfront Vocês também podem ganhar Mas sim, Xavier, hoje eu vou ganhar É um chão, cultura cara Terceiro! 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 Terceiro é todo o povo, vamos ver se vai. Que é isso, gente. Vamos ver se vai. Bairro quem gostou das imagens de Rui, Nara! Uuuuh! Diferentemente Bairro quem gostou das imagens de Eric, Yokaira! Uuuuh! Ela vai bater com a menina, ela vai fazer mais barulho, Topinha. Daquele jeito. Terceiro áudio na casa. Terceiro áudio na casa, pai. Terceiro. Nellyba fita! É meu atento com terceiro áudio. Aí, primeiro terceiro áudio na casa, certo? Quem começa essa brincadeira? Escalte hoje e sympathetic living. Como que vale. Quem começa? ados. Quem começa aí? Quem começa? Quem começa? É o Derk que começa, önquem que é terceiro Sanguinário. I gridatação! Eu quero comer! Levanta a sua mão, levanta a sua mão, você pediu terceiro, não foi vão Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Eu tava em casa, tretei com a Ana, colou a alma Não saí de lá e fazia o que peste Eu falei pra ela, eu fui pra Itaquerra, que é quase, de um dia O araleste Matou ele, caralho Ele falou que é o Romarinho, mas sempre tô correndo quando eu faço meu caminho Eu sou diferente, porque eu sou o Ronaldo Se eu começo a correr, eu derrubo o Alombrado Derruba o Alombrado, sinceramente eu te mato desse R.A.P Você veio ao Romar, tu deve que tenha presente Mas calma, ô camarada, ele tem, não é você Mano, você é otário, porque toda vez que eu faço isso é extraordinário O seu verso é precário, quem nasceu pra ser Romarinho, nunca vai ser Romário Quem nasceu um Romarinho, nunca vai ser Romário Parceiro, não concordo, eu digo ao contrário Você é o Ronaldo, o Instagram não é pareio Eu vou te arregaçar, eu vim quebrar seus dois joelhos Mas se não tem pra garganta, vou continuar rimando e mandando rimar boa Você não entendeu porque esse desenho tá com a vela Quem tem a ser branco, nunca vai ser Negrela Sinceramente truta, porque não foi, eu adianto, vai falar uma fruta Você não é um jogador, você é reverta Se você conserra a ponta do banco Você disse que vai quebrar meu joelho Mas é meu irmagada, você quer ser meu espelho Quebrava o meu joelho, se achando vagabundo É um cojeiro quebrado, ainda sou o melhor do mundo Você pode ser, mas é o melhor do mundo Ele é o jogador, que é o melhor do mundo Eu sou o melhor da base, é tipo um vagabundo Eles é o melhor, só que eles é caô Ganhou a Copa do Mundo, fica sem bola de novo Barulho pra essa batalha Daquele cojei, daquele cojei, por aí Tá que barulho, olha, por aí de quem começou Aê família, por aí de quem começou, foi Barulho pra quem gostou das imagino, vai me der e quem Diferentemente, barulho pra quem gostou das imagino, vai me der e quem Diferentemente, barulho pra quem gostou das imagino, vai me der e quem É muito barulho para Lua e Nara e a família Móculos, moleque, vem preparar essere potente